Fala com a gente que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre o rumor de namoro da Lisa com o Parque Bogum. Na verdade a gente já falou um pouco sobre a Lisa no geral, eu acho que ela é a membro do Blackpink que teve rumores de namoro mais tarde dentro do grupo, eu acho que todas as outras já tiveram aí tanto quanto confirmações, quanto outros rumores e negações também das empresas que perseguiram as meninas e a Lisa sempre foi mais deixada de lado. Eu já tenho a teoria de que muito da xenofobia que a Lisa sofre dentro da Coreia ocasionou isso também porque eu não acho que a Lisa tem a falta de pessoas interessadas em estar com ela romanticamente, eu acho que é aquela coisa assim Que liga pra vida amorosa de estar na mesa, não é mesmo? Tipo, igual a mídia coreana deve pensar, porque assim que eles tratam estrangeiros no geral tipo, quais que são os rumores de namoro realmente explorados dos estrangeiros no K-pop dentro da grande mídia sul-coreana? Não tem, né? Não tem, não tem. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, tipo assim, Parque Bogum e Lisa Lisa também com outros rumores que nesse último ano realmente vieram alguns à tona Vamos falar um pouco sobre todo esse mundinho TN Brasil, que tipo assim, parece que todo mundo que tá ligado com TN de alguma forma também é ligado uns com os outros Vamos destrinchar tudo numa timeline bem legal que a gente sabe que você gosta Já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas A gente sempre perde nosso tempo aqui, vocês podem ajudar a gente a bater 300k nesse canal Ajude a gente por favor, gente Sim, é muito importante que vocês seguirem também nas nossas redes sociais, tá? Nós temos instagrams pessoais, instagram no canal, nós temos tiktoks pessoais, tiktoks do canal, estamos em todo lugar dessa internet, seguir só por aqui é muito pouco, você perde muita coisa Só abrindo com um disclaimer, aquele disclaimer de sempre, tá gente? Nós não somos o Parque Bogum e a Lisa pra confirmar nada, nós não somos uma despete pra conseguir foto exclusiva, a gente só está fazendo o quê? Um vídeo explicando pra vocês tudo que tá acontecendo, a galera tá falando lá na Coreia e ao redor do mundo, tá? Não culpe o mensageiro, a gente tá só traduzindo as coisas pra vocês, pelo amor de Deus De vídeos que já estão no ar, de coisas que já aconteceram e fazendo em palma de timeline Só pra vocês saberem como é que a gente começou com isso e onde estamos agora A gente não tem culpa de nada, por favor, relaxem Relaxa, pelo amor de Deus Eu não sou a Lisa, eu não sou o Parque Bogum, não tô namorando ninguém, tô filmando Nós não somos o ID, não somos a Black Lab, não dá pra gente convidar Me deixa em paz E afinal de contas, onde começou essa amizade, né? Como foi no ano passado, todo mundo se lembra daquela viagem maravilhosa que a gente teve do trio Parque Bogum, Lisa e Taehyung, que é o terreno do BTS, pra Paris, quando eles foram em um evento da Selene E a gente cobriu esse acontecimento, tá gente? Vai lá que a gente tem vídeo contando tudo o que aconteceu naquele final de semana Todo mundo tava esperando que eles iam ser anunciados, né? Como novos embaixadores, o Bogum e o Taehyung Mais pra frente veio aí a confirmação que realmente eles seriam embaixadores, o trio de embaixadores coreanos e os embaixadores globais da Selene Todo mundo tava com os olhos voltados muito pra Lisa e pro Tae, porque eles estavam muito amiguinhos, todo mundo vendo a interação dos dois Só que aí a galera meio que deixou de lado, ou esqueceu, das interações da Lisa com o Bogum Que eram muito fofas também, ela tava sempre chamando ele pras fotos, né? Falando coisas pra ele, mais no ouvido pra ele ficar mais confortável, fazendo ele rir, fazendo ele ficar mais descontraído E a galera esqueceu disso, mas agora tá todo mundo relembrando já que esses rumores estão vindo à tona Quando a Selene alugou um jatinho particular pra os três tanto irem pro evento quanto voltarem pra Coreia Provavelmente isso deve ter proporcionado um tempo pra eles se conhecerem melhor, né? Não só o Tae com a Lisa, como o Tae com o Parque Bogum, que são amigos de ano, e o Parque Bogum com a Lisa Tem vídeos rastreados do Parque Bogum entregando prêmios pro Blackpink 2017 Coincidentemente entregando pra própria Lisa, tá gente? Na mãozinha dela e tal Então assim, óbvio que dentro da indústria todo mundo ali era conhecido, por assim dizer Mas assim, amigos eu acredito que eles devem estar ficando mais próximos agora, principalmente com esse trabalho juntos Com o namoro suposto, a gente tem que falar suposto, né? De Tae e Jenny, então logicamente as pessoas iriam ficar mais próximas Eles estão ali colaborando com a marca juntos Só que como a Lisa falou, foi um fim de semana que a gente viu que ela ficou muito próxima Tipo, o Bogum é um menino tímido A Lisa também é uma menina tímida, só que ela é muito boa em fazer as pessoas se sentirem confortáveis Ao redor dela é muito difícil pessoas que são mais introvertidas terem também essa veia De tipo assim, serem extrovertidas nesse lado, não sei explicar Mas enfim, a Lisa tem esse jeito de deixar as pessoas confortáveis com ela Ela é uma excelente amiga, ela é amiga de todos os amigos dela Ela é muito presente, mesmo sendo a Lisa do Blackpink tendo uma agenda lotada Não dá pra entender como é que ela se divide em várias, mas realmente é um dom E ela teve esse dom de tipo assim, de trazer o Bogum pra mais perto dela e tudo mais E aí gente, logo depois desse evento maravilhoso, onde a gente pôde ver a internet sendo quebrada Porque obviamente, como a gente tinha dois membros do Bangpink lá Todo mundo ficou mais focado nisso, mas ninguém esperava Que a gente ia ser surpreendido também com essa segunda via aí de amizade que era Bogum e Lisa, né? Depois os meninos foram anunciados como embaixadores oficiais da Celine E logo depois veio aí a notícia que a galera já estava desconfiada Mas realmente veio aí a confirmação de que o Bogum teria uma nova casa e essa casa seria a Black Label Pra quem não sabe, o Bogum, logo quando ele entrou na indústria, ele tentou entrar na YG E o próprio YG disse em outras vezes na carreira dele Que um dos maiores arrependimentos da YG enquanto corporação foi ter deixado o Bogum ir Porque ele é muito talentoso, ele é um dos maiores atores da história da Coreia Então assim, era essa coisa que amargava dentro da YG Family E agora o que a gente fez? O ciclo girou e a YG Family estava finalmente com o Bogum em mãos O interessante é que ele está agora com a Black Label, que é a casa do Ted, que trabalha sim com o Blackpink Jato, ele é o produtor principal das músicas do Blackpink Então muitas pessoas acreditam também que a Lisa pode ter influenciado o Bogum a escolher a Black Label como a sua nova casa E foi muito legal porque agora os dois estão dentro da YG Family juntos Já saíram fotos dos dois com o Tenang do Big Bang, que também está na Black Label agora Com a Jenny Com a Jenny Então assim, mostrando que a YG Family está ali todo mundo junto E a Lisa e o Bogum, de novo, juntos Dá pra perceber que a Lisa realmente pegou o Bogum pra tutelagem mesmo? Exato Esse aqui é o meu novo menino Cuidar dele, entendeu? E sabe, isso é muito legal pra quem acompanha o trabalho do Bogum há muito tempo Porque a gente consegue perceber que ele não tem tantos amigos assim, né? Em quantidade na indústria Então é muito legal ver que ele está tão próximo assim da Lisa E a Lisa é uma menina tão maravilhosa, sabe? Que vê os dois juntos Mesmo se fosse só amizade, gente, já é maravilhoso Tipo, luz atrai luz, né? Exatamente O Bogum é um menino que ele tem uma carreira mais antiga que o da Lisa, inclusive Mais antiga que todo mundo que a gente está falando aqui, tipo, do Bangpink Ele é um ator muito premiado Ele é um menino que tem duramos famosérrimos na Coreia Ele é um dos maiores rostos Quando a gente pensa em atores coreanos Mas, assim, ele já sofreu muito na vida dele Ele já passou por muitas coisas Ele perdeu a mãe muito nova Ele já falou várias vezes sobre isso na mídia coreana De que ele cresceu sem aquela sensação de que ele realmente teve aquela família margarina Que todo mundo sonha em ter Não que ele não é grato pela família que ele tem, né? Das pessoas que ficaram aqui Mas, enfim, ele sempre teve essa falta Ele é um menino mais na dele Ele é um cara que, tipo assim, ele é um menino que dá pra ver, assim Ele é focado nas coisas dele, ele é cristão Então, ele é um menino mais tranquilo Então, assim, eu acho que ele sempre sentiu falta Dá pra ver quem percebe, assim, um pouco mais a carreira dele de perto De ter esse acolhimento dentro da indústria Tipo, sabe, ele tem a fama Ele tem, obviamente, o reconhecimento Ele tem os louros que o talento dele trouxe pra ele Mas, eu acho que agora com a Lisa Pela primeira vez ele tá tendo, tipo assim Meio que uma sensação, tipo De pertencimento a essa indústria maior do que ele tinha antes Eu acho que por isso ele tá tão colado na Lisa também Por isso eles tão sendo tão vistos juntos E todos os fãs do Parque Bongung Que são muito ávidos em acompanhar a carreira dele concordam E nisso a gente volta pra Lisa Vamos falar um pouquinho sobre a trajetória dela esse ano Porque, diferentemente dos outros anos Como a Nath já disse A Lisa não teve rumores de namoro ao longo Da sua trajetória com o Blackpink Diferentemente das outras meninas Mesmo sendo a mulher que mais interage com homens Dentro do Blackpink, o que é muito gozado Exato, e é muito triste porque a gente também, né Igual a Nath falou, volta pra xenofobia E meio que o desinteresse da galera De saber sobre a vida amorosa Ou até ligar pra vida amorosa Diários de estrangeiros no geral, né A Lisa é tailandesa Então a galera não iria ligar muito Mas, esse ano veio pra quebrar esse ciclo, tá gente Porque nós tivemos não só esse rumor agora Que tá tendo com o Bongung Mas nós tivemos um outro rumor Que deixou os fãs do Blackpink Arrancando os cabelos da cabeça Que foi com o Frederic Ele é filho do Bernardo E ele é dono de tudo Da Dior, da Céline, da Bulgari, da Sephora, da Fendi Simplesmente de basicamente toda a indústria da moda, né Ele é o homem mais rico do mundo O Frederic que é o filho do homem mais rico do mundo O maior nepple baby do mundo, basicamente O maior nepple baby do mundo E basicamente Ele é responsável muito pela contratação Dos embaixadores da Céline Então a gente tem visto ele muito próximo das meninas do Blackpink E ele não é só responsável pela Céline Ele é responsável por tudo, basicamente Ele é o braço direito do pai Ele vai assumir o lugar do pai no futuro Então ele é muito próximo das meninas do Blackpink Ele tem sido visto muito próximo delas Porque ele trabalha com isso A família dele é dono de praticamente tudo Que o Blackpink é embaixador, entendeu? Exato Então a gente tem visto ele no redor do mundo Na Born Pink 2 E até aí tudo bem Porque ele tem relação com as meninas Todas as meninas, normal Tudo certo Mas por que afinal que eles têm ligado Ele especificamente com a Lisa E não com as outras meninas? Então, porque assim Ele quando ele vai nos shows da Born Pink Ele tem feito vídeos focado apenas na Lisa Ele foi no Coachella E ele estava muito próximo da Lisa Ali durante esse momento todo E Coachella ele passou basicamente do lado da Lisa, gente É, e ele é um cara super privado nas redes sociais E tipo assim Todos os stories que ele faz do Blackpink É sempre do POV da Lisa Sabe? E assim, em eventos Já passou um pouco a barreira Porque tipo Ele não passa tanto tempo em eventos das marcas que ele é dono Com as outras meninas que também são embaixatrises Quanto ele passa com a Lisa É bizarro Ele está sempre do lado dela Em todos os eventos Em todos os jantares Em todos os lugares Eles têm uma troca muito boa Eles estão sempre Tipo assim Eventos que a Lisa às vezes nem precisava estar Ela está com o Frederic Exato Estava no último evento da Bulgari com a Lisa O tempo todo Sentada do lado dela Tanto no desfile Quanto no jantar Tirando fotos Os dois foram embora juntos Depois ela viajou de novo Para encontrar com ele em outro evento No último evento em Paris Da Celine Ele estava lá Né? O tempo todo Com o Tei Também estava lá Na parte do Bogum E o tempo todo do lado da Lisa Na festa da Naomi No evento da Celine Depois a Lisa foi vista Em Nova Zelândia Sem motivo aparente Sem muitos motivos aparentes O Frederic estava lá Ela também foi vista lá E a galera já está desconfiada Já tem pique um ano Assim Exato E aí a galera já começou a ficar Meu Deus Lisa Por que que você está com esse calvo Apple Baby Ninguém Tipo Ninguém Tipo Tava todo mundo meio desesperado Porque a princípio era tipo uma zoeira Mas depois a parada foi ficando séria Ficando séria Peraí A gente estava só zoando Gente Pelo amor de Deus Lisa O que você está fazendo A galera começou a ficar os cabelos na cabeça Ele não saia do lado da Lisa Ele não passava tempo com mais ninguém Ele só passava com a Lisa E a Lisa estava correspondendo Tipo assim Indo Ficando perto dele também Sim E todas as coisas que ele tinha que fazer também Aí a gente ficou Gente Então peraí Está acontecendo alguma coisa aqui Muito esquisito E aí a galera já começa também a falar Tipo assim Pô meu Deus Só que agora Parece que o próprio Frederic Acalmou o coração dos blinks Que não estavam shippando muito essa história Ao curtir o comentário Falando que ele e a Lisa Eram apenas amigos Então tipo assim Realmente estavam surgindo esses comentários aí Ao redor da internet Só que ele mesmo Deu um banho de água fria E ficou Ai a gente ficou Aleluia E temos que lembrar também Que ele é responsável pela contratação Das coisas das marcas Que o pai dele é dono Então ele também é responsável Pela contratação do Bogum e do Vi Então assim Ele também é um cara Que deve ser próximo dos meninos Entendeu? Então assim Agora vamos falar sobre esses rumores Especificamente com o Parque Bogum Mas antes a gente precisa comentar um pouco Sobre o mundinho teni Né gente Porque a gente tem percebido Um evento Que acontece com todo mundo Quando começa a namorar Que é os amigos de um E os amigos do outro Meio que Começam a amigar também Todo mundo vira uma galera só E a gente tem visto isso acontecendo Né Com o TN Com o suposto namoro Depois desse suposto namoro Do Tay e da Jenny A galera deles tem se aproximado muito Porque vamos analisar isso aqui Que a gente colocou no script A gente segue o fio aqui com a gente O Tay atualmente trabalha com a Lisa E com o Bogum E ele é muito amigo dos fotógrafos E melhores amigos da Jenny E até pessoas próximas da Jenny Também como staffs Ele anda com o Candle One também Sabe? Aquele cara Aquele ator que tava na YG Que teve rumor de namoro Com a Rosé Recentemente Né? Uns meses atrás Por sua vez A Jenny Virou best friend forever Do Parque Sojun Eles tão sendo vistos Nos eventos da Chanel O tempo todo juntos Brincando com outros Super confortáveis um com o outro Além de ser amiga também Dos colegas e amigos de trabalho Do Tay E ter convidado também O Jungkook e o Namjoon Pra festa do After Party Lá da Calvin Klein Daquele evento de lançamento Da Calvin Klein Que teve também uns meses atrás Ah, mas a galera já falava Mas eu vou falar Que o Paco Sojun não trabalha no canal Ai, porque o Candle One Não sei o que Ai, porque o Jungkook Que é embaixador da Calvin Gente, foda-se 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 Isso não justifica O mundinho, o TN e o Brasil Coexiste, entendeu? Coexiste Eles são meio que uma coisa só Agora Uma galera só A gente tem visto As coisas Bang Pink Se tornando uma só E as ligações Uns com os outros Se tornando cada vez maiores Parece que meio que A cara de pau do Steny De não negar nada De sair pra todo mundo Andando de maldade Em Paris mesmo Meio que fez a galera Dar uma ligada De foda-se mesmo É, tipo, mostrando Sabe? Ser vistos mais Em público Com seus amigos E sendo quem eles são Entendeu? Indo nas after parties Conversando entre si E foda-se Entendeu? Tipo assim Que dia, gente Que tipo assim Se não fosse realmente O Tay e a Jane Tomando nas costas Todo dia Se fudendo Grandão pra viver Esse romance Que não June Não June, velho O cara que coloca Emojo nos amigos Aham Entendeu? E colocar uma foto De uma after party Da Calvin Klein Com o Jungkook Nos stories Tipo, que mundo é esse Que a gente tá vivendo? Quando? Que o Tay e a Lisa Não se desgrudam Em festas da Selene Não só na parte Dos forum calls Ali onde eles têm que Obrigatoriamente Por causa do contrato Estarem juntos Tipo, eles estão juntos O tempo todo E depois que o Tay e o Bogun Entraram pra Selene Eles já fizeram Um milhão de eventos Com a Lisa E todos postam Ah, eu contratualmente Obrigado Eu contratualmente Obrigado Mas eles são Contratualmente Obrigados a ficar O tempo todo Se cheirando em festa A festa o tempo todo Que eles estão A gente estão filmados Assim, eles estão Um em cima do outro Isso não é obrigado Eles são contratualmente Obrigado a viajar De shortão No avião da Selene E dormir de bunda pra cima Gente É só pensar 5 segundos Tipo assim O Namjoon É contratualmente Obrigado a ir Na after party Da Jenny Nem um pouco O John Cook No main event Ok Mas convidado Não convida Exato O John Cook Não tem poder De convidar ninguém Pra after party Da Jenny É a Jenny Que chama É a Jenny Que chama o Namjoon Ele foi Não tem nenhuma Relação com a Calvin Klein Gente Ele é da Bottega Veneta Bom dia E como a gente já disse Eles já fizeram Vários eventos juntos Os três Esse trio maravilhoso Com a Selene E recentemente Eles fizeram um evento Na França Que também parou a internet Estavam os três juntos ali E a galera Percebeu um detalhe Muito importante Ali nas fotos Do Bogun com a Lisa A gente tem uma coisa Nos idols No Kpop Que chama Gentle hands Que é aquela coisa Dos homens Não encostarem Quando for tirar foto Com mulheres Pra ser respeitoso Pra galera Não ser rude Essas coisas assim E pra galera Também interpretar errado Criar rumor de namoro Respirar errado No Kpop É babado Então é pra isso Exatamente A gente consegue ver Que as fotos Do Bogun com a Lisa Ele não ligou muito Sabe Ele meteu uma visão ali Ele tá sempre Meio que encoxando Um pouco E tá De coitado crente Do Bogun Ele tá fazendo Nada de errado É que a gente Brasileira realmente Não ligaria mesmo A gente se abraça A gente é Do skin ship Do toque Mas a gente sabe Que asiáticos Não são E não é só coreano Nenhum asiático é E ainda mais o Bogun Que é um menino Que fala o tempo todo De Deus Que é um menino cristão Você já olha Que tem essas coisas Também até de índole Da pessoa De próprios preceitos próprios Que você fica assim Velho Não tá muito conduzendo Tipo Tá muito confortável Entendeu Tá tudo muito confortável E eles não param De sair juntos De serem vistos juntos De serem amiguinhos De estarem o tempo todos juntos Vídeos mostrando Eles se interagirem Aí veio o show Do Bruno Mars Tipo assim O show do Bruno Mars Parou a Coreia A gente falou disso No nosso Instagram Que tipo Toda a Coreia foi Não foi só o Park Bogun O Liz O Tênis aqui Foi todo mundo mesmo A gente nem precisa se estender Que vocês sabem Todo mundo que foi Só que assim As News Blackpink Foram cada uma Com a sua galerinha E cada uma no seu lugar A Jane foi com a sua amiguinha Lá modelo Com a mesma sessão Da Hugo Squad E a Rosé Foi com os amigos dela Em outra sessão E a Lisa foi com o Bogun Só os dois Com o Bogun A Bogun e a Lisa Só os dois Os dois chegaram juntinhos mesmo E nem aí Com seus managers E tudo A galera até chegou a falar Ai mas não é o Park Bogun Porque ele tava todo coberto Mas gente Era o Park Bogun Era o manager dele E ele tinha postado foto Já anteriormente Lá na Coreia Numa cafeteria Na Coreia Então sim Era ele sim Aí a galera também Chegou com outra teoria Tipo Ah mas eles são Embaixadoras da Celine Eles trabalham juntos Então eles estavam Promovendo a marca juntos Porque eles estavam Realmente vestidos de Celine Embaixadores da Celine Embaixadores da Celine Por que que se eu Colocar uma roupa da Celine Tipo assim É o Tommy Tô aqui com o Tommy Ela é embaixadora Por que eu não sou Embaixadora da Tommy Porque meu rosto Não quer dizer nada Eu sou uma Hul Entendeu Eu não sou a gente de Hadid Que é a verdadeira Embaixadora da Tommy Sim Pra eles promoverem a Celine O rosto deles Tem que estar atrelado a isso Se fosse um evento oficial Que eles estariam ali Pra promover a Celine O Bogu não teria Se tampado dos pés A cabeça Você tá entendendo Tipo assim Você vai tampar a cara Do seu embaixador Então coloca um corpo Pra promover E outra coisa São um trio de embaixadores Né gente Por que que o Tên Então tava no show ali E ele não tava também Com os três juntos Então com a Celine Porque era um evento Oficial da Celine Sendo que ele também é embaixador Não Eles estavam lá Em caráter não oficial A Lisa ficou com o Bogu O show inteiro Eles foram juntos Tal qual o Tên Com seus managers Eles foram juntos E voltaram juntos Foi um date de amigos Namorados Foi um date Foi um momento O que que é um date gente É um encontro É um encontro Entre duas pessoas Foi um encontro Eles foram juntos Foram embora juntos Passaram um show juntos E quiseram estar naquele evento Juntos E a grande verdade é que Dá pra gente afirmar Que eles estão namorando Não Dá pra gente afirmar Que eles são só amigos Não Dá pra afirmar o que Nada Que eles se gostam Que eles são pessoas Que eles se gostam Geralmente Que eles gostam de passar tempo juntos Não dá pra gente afirmar nada aqui A gente não tá dando certeza de nada O que a gente tá dando aqui São indícios que fez as galera Era pensar que eles poderiam Estar juntos Em um namoro E aquela coisa né gente É estranho Porque todos os fãs do Bogum E todos os fãs da Lisa Concordam que tá esquisito Tá muito estranho Pros fãs da Lisa também Porque ela tá deixando Umas pistas gente Postando uns cliques Meio românticozinhos Assim nos stories A galera já está Eu acho que o ser humano É muito horrível Em esconder certas coisas E aí Entra numa outra coisa Tá Se ela tá namorando no Bogum E tudo mais E a galera é muito chata O Teng e a Jane namoram há anos E eles estavam escondidos Por que eles estavam juntos Tem vários motivos Pra possibilidade De eles estarem juntos A xenofobia é um deles O que a xenofobia Tem a ver com isso Natália Vamos explicar pra vocês A gente já falou aqui Anteriormente Que a xenofobia Impediria as pessoas Até de ter interesse Na vida amorosa da Lisa Pessoas eu digo Grande mídia É grande mídia Sul-coreana Pelo amor de Deus Então eles não Vão atrás pra procurar Rumores e coisas Pra colocar nos seus portais Coreanos Que tem a ver com a Lisa E os veículos de mídia Nem perturbam tanto eles assim Porque eles pensam O que que nosso amado Bogunzinho Nosso querido Taria fazer com a tailandesa? Tem nem chance De eles estarem namorando Isso é uma teoria Tá gente Porque assim A gente vê na história Do K-pop Que tem muitos idols estrangeiros E nenhum deles Tem a vida Tão explorada Quanto idols Do próprio país Porque realmente A grande mídia Não liga tanto Pra esses idols Óbvio Acho que eles vão falar da Lisa Óbvio Porque eles vão falar da Lisa Se de fato fosse um namoro Eles iriam noticiar Mas você entende Que é diferente De correr atrás Porque eles perseguiram De uma compra Pra descobrir Andando de patinete Em Seúdo Exato Eles vão correr atrás Pra procurar um negócio Sabe? É diferente E eles sempre julgam Que tipo assim Coreanos querem coreanos E coreanos não queriam Realmente conviver Ou fraternizar Ou namorar Com estrangeiros Entende? Eles sempre podem ter Esse pressuposto Então tem essa tática Que fãs apontam Que talvez eles estejam Escondendo em plain sight Tipo assim Escondendo embaixo Dos narizes De todo mundo É tipo assim Porque como eles estão Expondo pra todo mundo A galera não ia desconfiar Que eles estão juntos Então eles estão se mostrando Pra se esconder De toda forma Que a gente sabe É o seguinte Temos aqui duas pessoas Muito incríveis Que estão juntas Como amigas Ou a mais Que se gostam Se curtem E eu acho que a gente Tem que começar a tratar Isso como uma normalidade Porque se fosse isso No A Pop Ninguém ia ligar O povo ia cagar Exatamente Uau Dois artistas juntos E um pro show Do Google Mars Uau Eles são amigos Que legal Só que como tem Toda aquela carga Do K-pop E também aquela carga Asiática Da gente saber Que isso não é muito comum E que isso é meio esquisito Já sobe aquelas anteninhas Nossa de tipo Galera fica atenta Galera fica atenta Até aí tudo bem Mas vamos tratar Com normalidade Tipo foda-se Isso não é nada Não é nada Se é alguma coisa É alguma coisa Eu toço pra que seja Alguma coisa Porque eu acho Que são pessoas muito boas Que mereciam aí Namoradinhos E namoradinhas bacanas Exatamente Mas se não for Também tá tudo bem São dois amigos Exato E mesmo se forem Dois amigos Gente Nada impede De também Talvez no futuro Porque amizades Também se transformam A gente vê aí Tal do clichê Do friends to lovers Que é uma coisa Que acontece de fato Eu já vivi isso Eu conheço muitas pessoas Que já viveram E é isso A gente não tá aqui Ai mas é meu amigo Você tá aqui pra vejar inimigos Bom dia Não estamos aqui na terra Pra ficar com inimigos Então é isso Se inscreve no canal Dá like nesse vídeo Comenta o que vocês acham Se você é fã do Bogum Ou muito fã da Lisa Comenta aí Vocês também estão achando esquisito Assim como a internet levantou Fale a opinião de vocês Vocês concordam com essa teoria Da tática de esconder De baixo no nariz Todo mundo Pra tipo Se mostrar pra se esconder Mas se quer As redes sociais Ou tudo certo Um beijo Anião